Música Provando a minha humilde presença na presença do mestre Botei lá, comecei, o jogo começou aqui Eu vou começar com um ataque, ele deu dele Eu respondi, vou fazer a mesma sequência que a gente fez ontas Joguei aqui, joguei pra lá, troquei o pé Ele jogou aqui, você continua Um, bota com a chapa Passa aí, o pé veio Desceu aqui, continua ele Um, dois, troquei o pé, ó Três, mesma coisa Um, sai dois Outra defesa aqui, ó Ó, saí aqui Vou troquei lá, um E aí vai eu de novo Troquei aqui Troquei lá, passei aqui Tá? Essa é a sequência que vai trabalhar, ó Um, dois, três Um, dois, três Imagina E aqui, ó Um, dois, três É só a negativa E vou ver pra fora Uma coisa que muita gente poder usa É que a hora que eu ataque ele aqui A pessoa precisa atacar aqui E como eu falei antes Não tem sentido Sentindo a cabeça dele Tá aí baixinho Fica achocadinho assim Se eu for atacar ele aqui E a segunda tá aqui É lá E o outro ataque Se eu fosse continuar Aqui Entendeu? E a cabeça Essa é a segunda meta Tá bom? E na segunda aula a gente vai começar a trabalhar Com a questão de tesoura A corredora que não é A tesoura de derrubada A tesoura que propõe A corredora que passou hoje Que a sequência nessa rima tem Tá? Que a tesoura Você dá uma hora de errar é Eu chamo a tesoura E tenho a obrigação de passar E eu vou Atacar E dar continuidade do jogo Tem vários ataques Ataquei de cabeçada O que você quiser Ataquei agora De chapa em frente Ataquei agora De chapa de costa Bota em frente agora Tá bom? Tem vários Deve ser Poxa o tipo de tesoura Você tá aqui Deu a rapinha De chapa Chapa Vou chamar ele aqui Outro tesoura De pé Eu tô chamando Eu e o esposo Ele tá tendo que assim Passar Passa por hoje Passou por hoje Essa aprivação dele Porque ele tá trancado Manda que ele me dê uma chapa A posição dele é essa Eu saí aqui também Se ele ficar assim Fica aí Quem tá em desvantagem Ele Então ele tem que virão Tem que passar Nesse passagem Eu Ataco E continuo o jogo Deu pra entender? Deu pra entender? Eu levanto pra cá depois Eu tenho uma coisinha Jeová Que eu gosto de vender Em dia de incômodo Você vai lá Pega pra mim Não é refrigerante não Você pode ter o que você quiser Eu tô lá De um titulo pra responder Eu adoro Eu quero agora Cinco minutinhos Porque aí você entende Fazer esse tipo de jogo Tem ringa? Não Tem chamada? Não É um jogo de dentro Se quiser usar tesoura Já sabe como se esquema Qual é o princípio da tesoura? Quem chama? Ataca Quem chama? Tá Negativa Tesoura Quem vai atacar? O princípio é ele Vai atacar Ele que chamou Pode no futuro Eu vim aqui Atacar ele? Pode Se ele puxar Se ele puxar Ele tá com a presa armada O que que é presa no mato? O que é uma presa no mato? Quem é do mato? Tem do mato ainda Eu tenho uma presa Uma armadilha Tá relaxada? Tá tensa? Tá esperando o que? O cara pisar Pisar aconteceu É isso Que é a tesoura Então ele deu a tesoura Eu sei que ele vai me atacar Então eu vou ficar Pulei Espero Ele saiu Mostrando a minha defesa Exatamente Mostrar a defesa É tudo que vem É jogo de capoeira Tá bom? Lembra hein E a bateria continua